Ah, na produção de gurisão. Isso aí já vem do pai, né? O meu pai ainda, o meu pai dá com 67 anos e tá trabalhando. Eu gosto de fazer isso aqui. É bom. Essa aqui tá pronta pra tirar. Ela aqui assim, quando ela tem já essa cor aqui, ela tá pronta pra tirar. A gente pega o que que faz? Pega ela, leva no lugar que tem sombra, põe ela lá na sombra, nessa posição. Deixa ela ficar assim. Isso aqui você pode fazer parte de corte. Aí a gente vai fazer processo de corte. Vai isolar essa parte aqui e vai usar essa parte, que seria daqui pra cima. Aí faz processo de raspar já. Isso aqui é um bruto dela. Que a gente fala, né? Tem umas que são assim, ó. Igual essa aqui, não precisa, não tem nada. Ela é maciça, ela é totalmente... Você tem que fazer todo o processo do jeito que você quer, mais grande. Tem gente que prefere com mais ervas. E aí assim ela já tem um procedimento que já tá feito, já processa ali já dentro, né? Que ela já tá mais limpa, ó. E aí vem a parte de criação, de desenho. A gente faz elas personalizadas, daí. E aí deixa um espaço. Você compra a cuia e já leva ali, né? Personalizada pra firma, o nome de uma ou duas pessoas. Na plantação, ela é uma planta de seis meses, né? Ela é um ciclo longo. E aí depois, mais ou menos, mais uns dois meses, uns 60 dias, até ela ficar nesse ponto aqui. Aí no momento que ela estiver assim, ela já tá pronta pra te fazer qualquer tipo de trabalho. Tchau. 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 Obrigado.